Eu vinha ali debaixo, vinha ali debaixo da horta do Silvério, vinha da horta do Silvério, Silvério, tem uma moça, tem uma gaiata, metida com o neto do taxista, um moço que esteve preso, andava a roubar aranças, e não eram muitas. Eu vinha de lá debaixo, ali debaixo, da horta do Silvério, e o Silvério, o tal da moça, ajeitosa. A moça é até... e meteu-se com aquele... um rapazola, um rapazola. Vinha da horta do Silvério, o tal da moça, o tal da moçazeta. Andava metida com essa rapazola, com essa rapazola, que é preso, andava a roubar aranças e... Coitado! Mas pronto, eu vinha da horta do Silvério, e... Da moça, o tal da moça e do moça... Como? Ah! Eu vinha da horta do Silvério... Eu vinha da horta do Silvério... E quando vi uma coisa no céu, eu vi uma coisa... E aquilo pareceu-me quase uma pirisca. Mas uma pirisca bem lançada... Aquela... Há malta ali no... 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 na tasca... na tasca... Aquilo... a gente faz... campeonatos de pirisca... lançamento da pirisca... E aquilo parecia-me uma pirisca... Como? Sim... uma... 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 uma beata! Ah... pronto... uma pirisca... Uma pirisca... e aquilo... mas aquilo pareceu-me logo que era o Pai Natal... Ele para mim era... é o Pai Natal... Porque aquilo fez... a medida que ia caindo... aquilo à medida que ia caindo... E... fazia... Está a ver? Está a v... ali ao fundo! Espera! Ali ao fundo! Na horta do... no... Da... do Fortiga! Caiu na horta do Fortiga... Eu la fui ver? Eu não fui lá a ver, o bexiga anda sempre de olho aberto, sempre de olho aberto e caçadeira na mão, carregada com sal, aquilo entranha-se no... e nunca mais cura-te. Da última vez, da última vez que eu fui na horta do bexiga e que ele me apanhou lá, eu bem lhe podia gritar, ele enquanto pusia, eu gritava-lhe, ó bexiga, ó bexiga, é o teu primo américo, pá! E ele, entre cada disparo, dizia nem que fosse o pai natal! Portanto, maneiras que o velhote, olha, se era ele, mas eu quero-me cá parecer que era. É natal! Você não quer ver uma água a pé, lá a casa? E umas passas? Um abafado, um abafado, pá! Não? E então pá? Quer ver uma boa pufado? Abra lá! Tchau! 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 Tchau!